MÚSICA 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 I'm your DJ Hmm Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.